Graça da Itália, Graça do Estrela Graça da Itália, Graça do Estrela Tô tão baixo, que eu não fui na teórica Tô tão baixo, que eu não fui na teórica Tô tão baixo, que eu não fui na teórica Tô tão baixo, que eu não fui na teórica Tô tão baixo, que eu não fui na teórica Tô tão baixo, que eu não fui na teórica Tô tão baixo, que eu não fui na teórica Tô tão baixo, que eu não fui na teórica Tô tão baixo, que eu não fui na teórica Aleluia, Jesus, homem! Dime que vive! Amém, dê-lhe as mãos fortes para o Senhor! Cuida com feita em Chimpan! Salva com feita em Chimpan! Salva com feita em Chimpan! Graças! Da Itália e do Brássia do Teu Espírito! Graças! Da Itália e do Brássia do Teu Espírito! Cuida com feita em Chimpan! 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 Cuidado, ai, talai, salva com todos os filhos Cuidado, ai, talai, salva com todos os filhos Supilado, e canto, e o pai chasta, tu filha Supilado, e canto, e o pai chasta, tu filha Aleluia, levanta tua mão, abrimos